Pode ficar bonzinho, eu nem viajo nele, eu quero me lembrar dele Tem um monte de gente, só tem um Vamos botar o carro lá na casa do cacete Porque é assim Tem um pouco mais de chance, cara, eu vou botar o carro Vamos lá E aí Tem carro pra gente doido Tem carro pra gente normal Mas não tem quem faça Não tem quem faça Não tem quem faça Não tem quem faça Não tem quem faça